Olá, hoje eu estou com o microfone direcional, esse outro aqui é omnidirecional, pega muito som ambiente, sabe por quê? Estamos no mês de outubro em Brasília, é muita cigarra, então eu estou aqui com o microfone anti-cigarra. Vamos à gravação de rádio para essa terça-feira, você que me acompanha, traga seus amigos também para se inscrever e vamos chegar à meta de um milhão e avise que eles serão avisados sempre que chegar um comentário meu e eu garanto a informação, o resumo do dia, todos os dias. Bom dia, o presidente Bolsonaro vai entrar com advogado na justiça eleitoral para ver se consegue abrir a caixa, caixa preta chama ele, do PSL dos últimos cinco anos. Há uma briga entre ele e o presidente do partido sobre o uso de uma soma muito maior do que o PSL tinha. O PSL era um partido nanico. Quando abrigou a candidatura Bolsonaro, teve 58 milhões de votos e cresceu. é um dos maiores partidos hoje com direito a cerca de 100 milhões de fundo eleitoral. Aí todo mundo ficou de olho nesse belo fundo eleitoral. Só que o presidente exige, está exigindo que o fundo seja usado, investido de forma transparente na estruturação do partido para se preparar para as eleições municipais do ano que vem e assim formar realmente uma base sólida que não dependa só dele e Bolsonaro. Mas está difícil, porque a cobiça vai longe. Então hoje a gente tem quatro grupos dentro do PSL. Parece PT de outros tempos quando estavam no poder que tinha facções, que tinham até nome. Bom, o primeiro grupo é aquele que está com o presidente e está correndo risco. porque se muita gente deixar o partido assim de um modo ou de outro, pode ser enquadrado na lei eleitoral, na lei partidária. Isso é bonito. Então tem gente que está correndo esse risco, está com o presidente, onde quer que ele esteja. E segundo lugar, o pessoal que está receoso, que quer ficar com o presidente, mas tem medo de perder voz, perder espaço, perder força, e está aí assim indeciso. Terceiro lugar, um grupo que vai deixar a corda esticar até o fim para ver para que lado fica. Vai ficar no lado mais seguro, no lado mais forte dessa luta dentro do PSL. E vai fazer isso na última hora. E por fim, o pessoal que está com o presidente do partido, Luciano Bivaro, e que está de olho no dinheiro, nos recursos, e que gosta de administrar tantos recursos assim. Gosta não, nunca conheceu tantos recursos e acha que vai gostar. Então esse é o problema dentro do PSL. A gente falando em justiça, agora no Supremo, depois de amanhã, vai haver mais um julgamento sobre prisão em segunda instância. Se condenado em segunda instância, na área do recurso, se o recurso foi negado, o sujeito tem que ir preso. O Supremo já decidiu isso, mas vai decidir de novo essas coisas aí da justiça brasileira. Vai decidir sobre a decisão pretérita. Em qualquer lugar, na maior parte dos lugares do mundo, o sujeito que é condenado pelo juiz de primeira instância vai para a cadeia e aí recorre. Se o Tribunal de Recursos conceder o recurso, aí sai da prisão. Aqui no Brasil, não. O sujeito fica até o trânsito em julgado, até o fim, até que não tenha mais chance. Aí, Paulo Maluf, por exemplo, ficou 25 anos esperando para agora estar na prisão domiciliar. Uma coisa incrível é a impunidade brasileira prevista em lei. Outra coisa, e aí fizeram o pacote anticrime para, entre outras, acabar com isso, acabar com a impunidade, pegar corrupto, pegar traficante, pegar assaltante com mais facilidade, porque todos eles têm muitos direitos e, no entanto, até o Tribunal de Contas da União impede que o governo faça propaganda desse pacote, que é para combater o crime conforme o compromisso do candidato Bolsonaro na campanha eleitoral. Ganhou 58 milhões de votos de gente que quer acabar com o crime, ou quer acabar com a insegurança, quer acabar com o medo, acabar com os assaltos, com as balas perdidas, com os homicídios e, sobretudo, com a corrupção. Agora, a Advocacia Geral da União vai entrar com um recurso no Tribunal de Contas da União para ver se resolve isso. É uma coisa incrível a gente pensar que tem gente torcendo pelo crime e contra o endurecimento das leis, que nem é endurecimento, é uma lei normal, porque aqui no Brasil as leis são tão fraquinhas que é o reinado da impunidade. Por fim, eu queria lembrar que esse óleo que está lá no Nordeste, que é um petróleo venezuelano, que ninguém sabe de onde saiu. Estão falando de navio fantasma, né? É um navio clandestino, que não tem registro em lugar nenhum, não tem bandeira e faz contrabando. Será que os nossos aliados americanos não têm imagem de satélite, dessa mancha de óleo, de onde é que veio, onde é que anda o navio? Seria ótimo que avisasse onde está esse navio para dar uma missão para a Marinha Brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia.